Fala, nação benfiquista. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades e notícias do nosso querido Benfica, já se inscreve no canal Notícias do Benfica. Deixa aquele like no vídeo para fortalecer e comenta aqui embaixo a tua opinião. Ah, e não se esquece de ativar o sininho de notificações na opção Todas, para não perder nenhuma atualização sobre o nosso glorioso. Vamos juntos! O SPOR Lisboa e Benfica emitiu, no final da manhã deste sábado, um comunicado oficial no qual desmente de forma categórica as alegações de que existiriam complicações nas negociações em curso com o treinador Roger Schmidt, supostamente atribuídas à influência de sua companheira. O clube, liderado pelo presidente Rui Costa, manifestou-se de maneira firme e clara, classificando as notícias veiculadas como falsas, irresponsáveis e prejudiciais a imagem tanto do treinador quanto da própria instituição. A direção encabeçada por Rui Costa sublinhou que considera essa situação extremamente grave e preocupante, uma vez que as informações em questão não possuem qualquer fundamento e, na realidade, não passam de uma narrativa fabricada, que surgiu e se espalhou por grupos do WhatsApp e por redes sociais. Nesses ambientes, como destacou o comunicado, a credibilidade é nula, o que torna ainda mais alarmante o fato de tais boatos terem sido divulgados sem qualquer verificação ou confirmação por parte, de fontes confiáveis e diretamente envolvidas no processo de negociação. O Benfica lamentou profundamente a postura adotada por certos veículos de comunicação desportiva que, ao invés de buscarem a verdade, optaram por reproduzir informações sem qualquer base factual. A direção do clube reiterou que essa abordagem é desrespeitosa e lamentável, pois não só afeta negativamente a reputação do clube, como também coloca em causa a integridade e privacidade de Roger Schmidt e sua família. O comunicado vai além, classificando essa situação como um exemplo da irresponsabilidade que, infelizmente, muitas vezes permeia a cobertura midiática no mundo desportivo. Além disso, o clube exige que as autoridades responsáveis pela regulação do setor da comunicação social assumam um papel ativo e rigoroso na fiscalização deste tipo de prática. Para o Benfica, é imperativo que se tomem medidas firmes contra a propagação de notícias falsas e especulações infundadas, de modo a preservar a integridade do jornalismo e proteger tanto as instituições quanto os profissionais envolvidos. Por meio desta declaração, o SPOR Lisboa e Benfica reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência, ao mesmo tempo em que alerta para os perigos de uma imprensa sensacionalista e pouco rigorosa. A direção apela ainda para que todos os envolvidos no setor da comunicação social atuem com mais responsabilidade e ética, evitando a disseminação de boatos e informações não verificadas que podem causar danos irreparáveis à imagem e ao bom nome de indivíduos e organizações. A direção apela ainda para que todos os envolvidos e atribuiu